Toyota Hilux modelo Tubarão, mais um serviço de descarbonização do sistema de emissão da camionete. Olha aí, guerreiros, como está tomado de borra. Como diz o paranaense, a Pico Man grudou tudo aqui. Olha lá dentro. Netão, que quilômetro que está essa camionete, Netão? Quer saber a quilometragem dela? Vou contar para você. Olha essa TBI aqui, olha lá. Olha aqui desse lado, sujeira. Olha desse lado aqui a sujeira, olha isso. Filtro pressurizado, vai ser trocado. Vamos descarbonizar, lavar todas as peças. Quer descobrir a quilometragem dessa camionete? Certamente que sim. Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. E aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agro Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Hilux sombramente preta. Sim, e não só isso. Duas ainda. Duplo impacto. Duas Hilux sombramente preta. Mas a da introdução do vídeo, vocês viram. Estamos fazendo descarbonização. Quer saber qual a quilometragem dessa camionete? Você tem que assistir esse vídeo até o final. Mas vamos lá que eu vou mostrar para você tanto essa descarbonização aí quanto a outra que está lá fazendo a revisão também. Querem ver as duas? Certamente que sim. E nada melhor que ele mesmo, filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo, agarrado na orelha. Olha aí que nós estamos combinadinho de novo. Olha aí, olha aí. Boné Bardal. Combinadinho. Você vai fazer barulho mesmo, então. Você me cheia fazendo de lá, você fazendo de cá, barulho. Você não viu o vídeo começando, não. Você não viu. Aqui, Guedes. Ele mesmo. Filho de Dona Salete. O mago da descarbonização agora. Em dez minutos ele desmonta tudo. Netão, mas a introdução do vídeo, Netão, já estava desmontado. Como vocês fizeram isso? Isso chama-se a mágica da edição do vídeo. Sim, aqui você verá depois, antes e depois. Beleza? Essa é a mágica da edição do vídeo, senhoras e senhores. Vai fazer aqui uma total de lubrificação, descarbonização e limpeza de tanque. Vamos acompanhar em detalhes cada etapa deste serviço com eu e o menino chinês combinadinho. E aqui desse lado, ele mesmo. O mito 4x4. Mr. Hilux. A lenda. O pai da Rebeca. E está com a sombra mente preta também. Dá uma olhada, Guedes. Olha aí. Um é 17 e um é 19. É isso, não é 20 essa aqui? Essa aqui é a troca de óleo. E ali, revisão brutal. E ambas vão usar sangue espanhol. Aqui a gente usa e recomenda sangue espanhol. Repsol na parte de lubrificantes e parte de aditivo bardal. Eu sempre falo para vocês, Guedes. A gente está aqui, o menino chinês combinando o filtro bardal. Ah, e aqui ó. Já chegou aqui, Guedes. Olha só. Nessa caminhonete aqui, olha lá. Que beleza, hein? Olha aqui. Filtro do câmbio automático. Seis marchas. Nakamoto. Padrão original, seus padrões. Vamos colocar nessa aqui, ó. Vai trocar tudo. Filtro Nakamoto, como eu já falei para vocês. A gente adotou o filtro Nakamoto aqui. E aí, a parte de aditivo. Olhando o boné do menino chinês aí. O que acontece? Existem marcas demais. As pessoas perguntam, né? O que você acha dessa marca tal, delta, tal, delta, tal? Então, gente, eu conheço, desde quando eu me entendo por profissional, que eu mexo com o veículo, eu só ouço falar da Bardal. Antes, como eu já contei minha história, quando eu fiz o primeiro treinamento na parte automotiva, o pessoal da Bardal foi lá ajudar também. Mas antes disso, eu já ouvia falar da Bardal, do B12 Turbo, colocava o caminhão e o caminhão rodava trilhões de quilômetros lá na década de 80, quando isso era difícil. Hoje em dia, com a tecnologia, a melhor dos lubrificantes, o caminhão rodava um milhão de quilômetros é quase que obrigação. Mas lá na década de 80 não. Principalmente aqueles caminhões OM321, é isso? OM... Qual que é o motor do OM3? O OM3... Fala aí, o motor do OM3 aí. Coloca nos comentários aí, OM321, 312... Enfim, esse motor eu rodava a 500 mil quilômetros. Meu pai falava isso pra mim. Aí pra rodar mais, tinha que usar o B12. Então, qual que é a marca de aditivo que tá sempre aí? Que tá aí no mercado, mostrando qualidade e resultado? Bardal B12. Ou melhor, a Bardal por toda a sua linha. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos começar aqui essa revisão. Já começou, na verdade, né? E aqui, guerreiros, olha só. A caminhonete tá aqui, certo? Quilometragem dela, 144 mil quilômetros rodados. Como eu falei pra vocês, modificamos o sistema. Agora vem a OS Nova, com mais organizado, mais limpo a disposição dos serviços aqui. Agora tem um quadradinho pra fazer a ticagem de pronto aqui, certo? Então a gente tem que evoluir, guerreiros. A gente tem que evoluir. Como eu disse pra vocês, eu estava usando um sistema comercial, atendeu até agora. Agora, pra mim, não tava mais atendendo devido ao aumento de serviço e a qualidade e o controle que eu precisava ter de veículo. Trocamos e botamos um D voltado exclusivamente para oficina, certo? E essa aqui é uma, como eu disse pra vocês, é uma Hilux 2018, né? Então é isso, cadê o nome dela aqui, ano 18, 18. Eu preciso me... Me habituar ao... Essa novo diagrama da OS e essa aqui vamos conferir daqui a pouco. Aqui, a princípio, guerreiros, é somente o óleo do motor. Só uma... Essa parceria das duas aqui, esse óleo do motor aqui nessa preta já do ano 2020, 19, 20. Vamos ver o ano que se chegar a OS e nós já falamos pra vocês que ele está aí, agarrado na orelha. Certo? Ele está agarrado na orelha. Eu não falei pra vocês que esse menino chinês está uma máquina de fazer a descarbonização. Já tirou o coletor, já tirou tudo. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, guerreiros. Ele já removeu todo o sistema aqui. Aí vocês conhecem o protocolo, vamos dar aquela lavada, a caminhonete. Vocês vão ver. Quando vier pronta, vocês vão ver. Ele tirou todo o sistema. Olha só o buraco aí no meio ali, ó. Coloca o cabeçote lá, tá vendo? Certo? Tirou o filtro pressurizado do lugar. Olha lá. O filtro pressurado fica mais ou menos ali, ó. E está aqui o sistema de admissão. Todo tomado de borra. Absolutamente tomado de borra. Olha lá. Ô, China, desmonta pra mim aqui, China, esse filtro pressurizado. Olha aqui, guerreiros. Olha só a TV da caminhonete. Olha a sujeira aqui desse lado. Olha lá. Olha o tanto de terra. Esse filtro de ar, gente, tem que ter cuidado. Muito. Olha, vou passar o dedo aqui. Olha lá. Olha aqui. Isso aqui é o pulmão da caminhonete. Isso aqui é as vias aéreas da caminhonete. Abre o navio a sujeira dele, por favor, menino chinês. Vocês estão vendo aqui, guerreiros? Então, vocês já conhecem. Olha só como é que sai essa tubulação. Olha como é que sai. Olha, o cimino chinês está até com a mão de morse, gente. Olha. Abre na mão, meu Deus. Isso aqui, meu Hulk. É o ninja mesmo, hein, menino chinês. Soltar um. Soltar um. Só tem que abrir um potinho, né, meu filho? O que é isso aqui? Dá pra achar. Como é que é, vizinha? Olha lá. Agora está bonito, filho. Está forte, rapazinho. Olha aqui. Agora na mão mesmo. Isso aqui está todo no biotônico, meu Deus do céu. Claro. Olha o cara. Toda habilidade, olha. Toda habilidade do menino chinês. Vamos ver como ele está surgindo do filtro pressurizado agora, gente. Vamos olhar lá dentro. Olha lá no fundo, ó. Lá no fundo, está vendo? Olha lá. Olha lá. Aquela borra, aquela... Olha lá. Você vai mexendo assim, ó. Vem vindo junto. Não sei se no vídeo vai dar pra ver. Ali, ó. Olha lá. Então, vai se acumulando, certo? Temos que trocar aqui. Temos que fazer a troca. E agora vai desmontar aqui. E vamos conferir daqui a pouco como é que volta todo o sistema aqui pra caminhonete. Tanto isso. Tanto isso, está aqui o milionário garrado na orelha dessa outra preta aqui, ó. E aí, guerreiros? Protocolo Águia, né? Filtro de combustível, filtro de ar. Lavou tudo. Já está fazendo aqui a... Revisto do ar-condicionado ali. Beleza? Essa aqui, cadê o... Cadê o... Chegou essa dela ainda aqui? A gente vê o ano. Deixa eu ver. Nove ano aqui, ó. Nove ano aqui, ó. Quase que eu caí. Olha lá. Dois mil e... Dezoito, guerreiros. Que coisa. As duas são dois mil e dezoito. Eu vou confirmar essa quilometragem, essa caminhonete que está meio embaçada ali. Só que essa aqui tem aquela frente, a primeira geração. Essa aqui tem a segunda geração. Então, essa aqui está o ano de transição, está vendo? Uma dezoito de começo de ano e uma dezoito de final. De final de ano. Interessante, né? É verdade. Toyota Hilux 18-18. Olha que legal. Olha o que temos aqui, guerreiros. Toyota Hilux 18-19. Deixa eu colocar até na panorâmica aqui. Olha lá. Vou melhorar assim, ó. Vou ficar melhor. Olha aqui. Dezoito, dezenove. Essa aqui. E essa aqui, dezoito, dezoito. Olha que interessante. Então, como eu estava falando para vocês agora. Essa aqui é uma Hilux do começo do ano e aquela ali é do segundo semestre. Essa aqui é SRV e aquela ali é SRX. Eu prefiro isso. Eu prefiro SRV. É mais brutal, é mais raiz. Entendeu? Aqui, essa aqui é brutal também, mas ela é mais neutralizada, vamos dizer assim, né? Tem mais tecnologia. Eu, inclusive, vocês sabem que eu já falei que eu preciso até comprar uma SR. Olha, essa aqui é uma SRX de quinquagésimo aniversário. Certo? E essa aqui, SRV. Olha lá. SRV. Então, guerreiros, interessante. E aí, outras diferenças. Roda. Essa roda aqui é da X. Essa roda é da V. Mas eu considero o adesivo é o mesminho, ó. O adesivo é o mesminho. Igualzinho. E alguns acabamentos internos de tecnologia. Mas, essa aqui, ó. Mostrando a... Chegou a S dela, por isso que eu fiquei na dúvida, ó. Essa aqui, guerreiros, olha aí. 18, 19, tá vendo? 18, 19. Com... Até a quilometragem, né? Não, esqueci de colocar a quilometragem. Ali tá 120 mil que era ali. E essa aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês. 18, 18. A caminhonete. Gostaram da S9 aí? Deixa eu ver se ficou mais legal. Ficou mais top. Olha lá. Então, essas diferenças. Quando você compra a caminhonete. Do famoso ano modelo. Então, essa aqui, realmente. Era ano 2018, modelo 2019. E essa aqui, 18, 18. Beleza, guerreiros? E ambas pretas, legal pra caramba, né? E olha quem tá aqui. A Newt! Ex-o protocolo águia. O dinheiro já liguei pro cliente. Falei com ele. Que era até meu chará. Falei chará o seguinte. Não teve jeito não. Tinha que trocar todas as peças aí, ó. Mandei vir tudo novo original Toyota. Olha aí. Hã? Não é tão verdade, né? Tudo novo. É tudo novo. Olha isso aqui. Você acha que tem jeito de ficar assim? Só lavando? Você acha que tem jeito de ficar assim? Teve que trocar tudo. Falei com ele. Deu 80 mil reais o orçamento. Ele falou, pode fazer. Eu vou fazer no Pix. Só que não, guerreiros. Tudo novo. Só que não. Este é o protocolo águia. Até os parafusos são limpos. Olha isso aqui. Olha lá dentro. Cadê aquela sujeira? Ele tava lá no fundo. Olha aí. Olha só. Olha lá, guerreiros. Olha lá, guerreiros. Sensacional, né? Aqui. Olha isso. Nossa, guerreiros. Faz verdade. É bonito demais o serviço desse, né? Lembra aquela sujeira que eu passei o dedo aqui? Olha lá. Cadê? Ó. Cadê? Vou passar o dedo novamente. Olha lá. Ó. Vou passar de novo o dedo, ó. Ó. Sensacional, senhores e senhores. Sensacional. Olha isso. Essa é a descarbonização do protocolo águia. Beleza? Agora a gente volta pro veículo. E aqui tá essa dupla. Trio. O trio aqui. Cadê o samba? Cadê o samba do pé? O samba tá com a bomba. Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me trago... Diogão sambista Muso e menino chinês O menino mais chinês do Brasil O filho de Dona Salete Aí, guerreiros. Olha só. Olha lá. Esse 10 incrivelmente vermelho É chegando ali. Vamos lá, guerreiros. Vamos trocar óleo aqui, ó. Tá tomando óleo do diferencial Óleo do diferencial dianteiro Traseiro Caixa de transferência Óleo do câmbio Limpeza de tanque Olha aqui Olha aqui Tanque foi removido Netão, e esse monte de sujeira, né? Então, por que que não lavou antes, Netão? E esse sujeito tá em cima do tanque Se eu mando lavar, ia virar um elexete Ficar pior Beleza? Aqui ó, tanque removido Falei, cadê o tanque? Deixa eu ver, tá lá no lavador Vamos lá no lavador Aqui ó, aqui ó Aqui ó, rai-luquinha 2.5 Fazendo revisão Aqui ó Ih, já lavou Já lavou Já lavou o módulo Cadê o módulo? Ô ministro, você já lavou o módulo do tanque? Não conta não Que acabou a água Não conta Gente, acabou a água Aqui, agora Se eu contar O que você não acredita Conta o seu, Nilde Pode contar a verdade Fala a verdade Onde você vai, Nilde? Vem aqui, Nilde Toda habilidade Toda categoria Profissionalismo Seriedade Ele mesmo Filho de Dona Salente Vamos desmontar o módulo aqui do tanque Vamos ver como está a sujeira De dentro do módulo Do carro do rai-luquinha Do meu xaralho Menino chinês Menino mais chinês Do Brasil Olha lá, Guilherme Olha aí Eu diria Ó, caminhonete bem cuidado Não sei se é a primeira vez que limpa Certo? Olha aí Sujeira No fundo Olha lá Esse material aqui Ele vai se acumulando aqui Se ele não para aqui Ele para no filtro Se ele não para no filtro Ele para no outro filtro E assim vai Até que chega na bomba E aí Por falta de uma limpeza de tanque Como essa Olha lá O disco que saiu Tá vendo? Umas gotas contaminadas aqui Certo? Olha aí A sujeira vindo No fundo do copo ali Por isso Tá vendo? O ideal limpeza de tanque A cada 80 mil quilômetros Fazer uma limpeza de tanque Tira fora Descarta o óleo O diesel Coloca um novo E higieniza tudo Monta novamente Com o diesel novo Muito bem senhoras e senhores Abastecendo o diferencial traseiro Ó Óleo 75W90GL5LSD Tá vendo ali? Muito bem Muito bem Olha a manha do protocolo águia Você deixa aqui ó Na Escorreu um pouco Tá vendo? Olha o nível ali O nível é o bujão né? Olha o óleo aí ó Olha lá Sensacional né guerreiros? Por que você deixa escorrer um pouco Assim ficar pingando? Pra você ter certeza Que tá no nível Não foi só uma engolfada E qualquer excesso que tenha Porventura um excesso Ele já também Já elimina ali Nessa manha Nesse macete ali Que a gente tem Isso serve pra todas as caixas Beleza? Daqui a pouco Começa aqui a diária do câmbio E vão tirar esse óleo do câmbio E vamos ver como é que tá Guerreiros Olha como é que é Antes do serviço Protocolo Águia Depois a gente confere Como é que fica Depois do protocolo Águia O tanque devidamente limpo Guerreiros Vocês conseguem bater o olho Assim e perceber a diferença? Ali no módulo ali Foi bem higienizado E o tanque foi lavado por fora Lavado por dentro Lava o módulo O pescador, a peneira E fica Style, né guerreiros? Show de bola, né? Isso aqui é O peito de aço Tá vendo? Vamos voltar pro veículo Vamos pintar ele Voltar pro veículo Lavar agora Depois pintar Pra colocar de volta Revisão brutal Merece uma pintura Beleza? Aqui, olha aí Guerreiros Tudo desmontado Aqui Pra fazer a descarbonização Agora nós vamos Montar novamente Show de bola Daqui a pouco O óleo da direção Vamos ver o óleo da direção Agora aí Olha lá Olha lá A cor que ele tá Pretinho, né? Daqui a pouco Lava o reservatório Óleo novo Show de bola Sensacional, né? Revisão total Brutal Agarrados na orelha As andorinhas Voltaram E eu também Voltei Canta aí Guerreiros Este é o protocolo Águia Vocês tão vendo? Se a gente Deixa o alojamento Do filtro de ar Aqui no lugar Tira ele E coloca o filtro novo E devolve Beleza, ok E esse ninho de adorinha Aqui, ó E esse ninho de adorinha Olha esse aqui Ia ficar aí até quando? Até quando Começasse a dar problema De desempenho na caminhonete Ela começar Vai obstruindo Obstruindo Igual correr Com a das narinas Fechadas Entenderam? Então, guerreiros Sem falar Que não tem como Colocar um filtro novo Num ambiente sujo Como esse aqui, ó Tá vendo? Portanto Esse é o protocolo Águia A gente tira o alojamento Do filtro de afora Pra lavar e higienizar ele E eu jogar no lixo Aqui, então Vamos ver o lixo aqui Beleza, ó Guerreiros? Então tá aí, ó E aí Tira essa mangueira fora Também Lava ela também, ó Tira essa mangueira fora E lava ela Com o abraço dele aqui, ó Solta aqui, lava essa mangueira Seca bem cego Coloca no lugar Beleza? Então, senhoras e senhores Esse é o protocolo Águia Quando eu digo Que ele é o Mr. Hilux Vocês ficam duvidando Ele já terminou aquela preta Já tá com uma prata Tá vendo? É a rata da orelha Esse é o Mr. Hilux Muito bem, senhoras e senhores Olha isso aqui Que contraste, né mesmo? Entre a caminhonete E a peça Protocolizada Águia protocolizada Protocolo Aguiada Não É protocolizada Entendeu, Guerreiros? Olha aqui Contraste Tão vendo? Sensacional Olha os parafusos aqui Todos limpos Filho Todos limpos Olha só Sensacional, né? Sensacional E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu vou... Vinde o meu filho Calma aí Vinde o meu filho Guerreiros Sabe de uma coisa? Esse aqui é inscrito nosso Do canal É inscrito nosso Vocês viram o Mr. Mandando Parar de fazer barulho? Aquela voz do Mr. Mandando Parar de fazer barulho, rapaz Vai acontecer alguma coisa É muito bom Guerreiros, então é o seguinte Esse vídeo aqui é do inscrito nosso Que acompanha o canal Inclusive ele pediu para gravar o vídeo dele Ele falou Grava o bala para o meu vídeo Quer ver? Confere aí Olha só Oi, pode avisar o netão aí Que é para ele fazer um vídeo Da minha caminhoneta, hein? Fazer um vídeo dele mexendo nela Lá do pessoal Quero ver depois Nota 10? Show de bola, né Guerreiros? Muito bem Aí eu falei o seguinte Já que é inscrito nosso Do canal Vai ser o que? O que? O que? Vídeo de sabadão Então daqui a pouco O momento mais desesperado Da semana Pergunte o mecânico netão E o perito big Para nossa alegria Numa revisão brutal como essa O óleo do câmbio É praticamente uma obrigação Não é mesmo? Já foi feita aqui a drenagem Do óleo Já foi feita a drenagem Já tiramos até o cátio Filtro já tudo fora Olha o filtro aí, ó Guerreiros Olha aí Filtro fora Certo? Nota 10, né? E aqui senhoras e senhores Olha isso aqui O famoso cárter do câmbio Aí vocês sabem Vamos trocar a junta Certo? Cadê a junta? Deixa eu tirar a junta Aqui, cadê ela? Aquela aqui, ó Olha lá Ó Trocar a junta E o Nakamoto, né? Filtro para a da original Vem com a junta Que é isso, hein senhoras e senhores E olha aqui Olha o que é ferro no câmbio Olha isso aqui Ó Aqui Olha lá Olha aí Aqui Impressionante, hein? Impressionante O mais impressionante Não é nem isso aqui Está fazendo a manutenção devida Certo? Olha aí Olha isso aqui Ó Impressionante É jornalistas falar que não precisa É gente falar que não É Nossa Furei meu dedo Olha aqui Fincou no meu dedo ali Um pedaço de ferro Olha aí Olha aqui Estão vendo aí? Olha lá Um pedaço de ferro Fincou no meu dedo Estão vendo aí? Ô milionário Vem aqui Por favor Tira esse pedaço de ferro Essa firma aqui Vou filmar ele tirando aqui Vem aí na ponta do meu polegaro Aqui Aqui É na ponta do polegaro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, guerreiros Está vendo aí? A concorrência fala que não precisa De repente tirar o filtro Vamos deixar essa firma de ferro Aí furando O nariz dele Está vendo, guerreiros? A firma ficou aí Está ali Então cuidado Vamos lavar aqui Aplicar o protocolo AG Que é de inscrito Nosso seguidor do canal Aqui da cidade E vamos Um vídeo de sabadão Para ele Vou até avisar para ele O vídeo de sabadão Que é o vídeo mais esperado Da semana Para você Show de bola, né, guerreiros? Olha aí Guerreiros, olha aí o serviço Olha aqui Como que está o ar-condicionado Da Da São Rai Lopes Dá uma olhada no vidro Olha aí Vou colocar na panorâmica Agora Olha aqui Será que está gelando agora? Hã? Vem até aqui atrás Olha aqui Rapaz, mas está um freezer aqui dentro Está um freezer Olha aqui o vídeo de trás Quando a gente falou assim Netão, dá uma olhada no meu ar, Netão Não está muito bom Agora olha aí Olha só Aí, guerreiros Já fiz a troca do óleo do câmbio Fiquei aqui agora Já estou com o óleo do câmbio Já estou com o óleo da direção Olha só Deixa eu colocar o farol Farol Olha Que beleza Vermelhinho Estamos na fase baba de águia agora Beleza, guerreiros? Olha esse outro vídeo Como é que ficou aqui Esse menino chinês Olha lá São meninos chinês demais Show de bola, né? Vamos dar aquele confere em tudo agora Olha o diferencial Vocês viram Trocando Tanque Lavado no lugar Olha a caixa de transferência O cárter do câmbio Lembra como é que estava esse cárter do câmbio aqui Que eu mostrei? Lembra-se disso? Olha os parafusos limpinhos Junta nova Filtro Nakamoto Show de bola, né? Graxa azul Olha o peito de aço Lembra-se que eu disse Vamos pintar o peito de aço? Olha só Show de bola, né? Revisão brutal Nota 10, né, guerreiros? Sensacional Daqui a pouco a gente abaixa Vou dar aquela olhada Na parte de baixo ali Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Guerreiros, olha a compra e peça aí Tá agarrada na orelha, guerreiros Chegou chegando Sabe quando chega chegando? Então dá uma olhada aí Olha aí E essa aqui já é mais uma das vans Lembra que eu falei que tinha uma frota de vans? Dessa aqui? Dessa Toyota Isso aqui é Toyota, gente Isso aqui É, tudo da Toyota, né? É, ela é Toyota na Europa É Peugeot aqui É, Citroën na Espanha É uma caminhonete multi-marca Dessa aí Por isso que tem esses componentes Peugeot, Citroën Enfim E essa aqui já é uma outra Certo? A gente vai fazer o sistema Vai fazer a troca de óleo filtro dela aqui Entendeu? Já vamos fazer aqui Agarrado na orelha, né? Mesmo serviço que nós fizemos naquela Vocês acompanham aquele vídeo Certo? A compra e peça Tá aí conosco E aqui é a Hilux Preta A estrela da revisão Tá dando aquele talento ali agora na baba de águia Certo, guerreiros? Hoje à tarde a gente fica pronta E a gente entrega pro cliente Show de bola? Então, registrando pra vocês aí Mais uma van Peugeot Ela é Peugeot Ela é Toyota Ela é Citroën Ela é tantas marcas Ford Ela é Ford também Enfim Vamos fazer mais uma revisão nela aí Show de bola? Então, fala de novo, né? Então, igual naquele vídeo Então, agora olha o filtro Se tiver alguma peça a mais aqui A gente mostra pra vocês com mais detalhes Mas basicamente aqui é o O serviço é o mesmo, né, Messias? É, basicamente sim Show de bola O motor que muda esse aqui, né, Messias? Que já é um ano diferente, né? Tem uma diferença no combustível ali Tá, guerreiros Esse aqui é um ano diferente Tem uma diferencinha ali Tem uma modelada Isso Tem a OS dela que chegou aí Bom, vamos Eu mostro pra vocês a diferença aqui E pego o ano certinho Dessa outra aqui, beleza? Mas é isso aí, guerreiros Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão E Ares de escrito nosso De Ipiranga do Norte Fez a troca do óleo Do CVT dele, guerreiros Então, você vai ter vídeo, né? Então, não vai ter vídeo Juntamente estava aqui Eu estava ocupado Fazendo um acerto Com outro cliente Um acerto grande Não deu pra gravar O vídeo, guerreiros Agora de tarde Já é após o almoço São 15 horas e 5 minutos As famosas 3 horas da tarde E aí Estou liberado agora Aqui essa Hilux preta A estrela do vídeo, né? E aqui a compra e peça Mostrando, né, pra vocês Não chegou a OS dela Eu falei pra mim falar O ano Da... Da... Desta van Desta van Opa Vamos lá Aqui, ó Esse aqui foi colocado lá No... No Iares, ó 2... 4... Vamos lá 2... 4... 6... 8... 10 litros Fazer a troca E um bardal Netão Você colocou isso aí no tanque Netão E agora? Não, meu filho Pelo amor de Deus Isso aqui nós colocamos no tanque Aliás Eu fui fazer a graça E falei tanque, né? Recapitulando Netão Você colocou isso aí dentro do câmbio Netão Não vai estragar as coisas Netão Não, meu filho Isso aqui eu não coloquei no tanque Será que vai sair hoje? Não, meu filho Isso aqui eu não coloquei no câmbio Isso aqui eu coloquei no tanque dele Na revisão Só que os frascos Dos produtos usados na revisão O óleo do câmbio O bardal Trocou a pastilha Beleza, guerreiro? Então é isso aí Mas vamos lá O cliente está ali Vai entregar a caminhonete Vou entregar o carro para ele E vamos lá falar com ele ali Beleza? Olha o encarregado Olha o encarregado ali Olha o encarregado Fala encarregado Carregado o serviço dele Pegando o horário de fogo dele O horário do papel Muito bem Muito bem RTC Da Águia RTC By Águia Relatório técnico de campo Que vocês tanto amam E eles vão falar a verdade Na Hilux tem um padrão Olha a temperatura Olha lá a temperatura Estão vendo a temperatura aí? A Hilux historicamente Tem um padrão Olha lá Sempre é do meio Para trás Eu diria que isso aí Já é Uma norma Da Toyota Sempre do meio Para trás É impressionante Eu não sei se aí no vídeo Vai dar para ver Até porque dá essas balançadas Mas é impressionante Já estou próximo De Santa Carmen Aqui Fazendo RTC Da caminhonete Afinal de contas Eu fiz uma revisão brutal Dessa Temos que fazer um teste Apurado E a caminhonete Está simplesmente Sensacional Desempenho bom Troca de marcha Excelente O encarregado Está aqui Encarregado Gostou da troca de marcha? O que você falou ali Para mim Foi da troca de marcha? A troca de marcha Está macia Não dá nem um supapo O encarregado Falou que não dá nem um supapo Então pronto Você viu que o encarregado É altamente técnico É isso aí Aqui é tecnologia Matador da Vila Vim Tem Zé Galdêncio Matador da Vila Vim Tem Ei, Guerreiros Uma hora eu vou contar para vocês Um caos de oficina Eu vou lembrar Vou contar Relacionado com esse Matador da Vila Vim Tem Sensacional Sensacional Vou contar para vocês Um caos de oficina Lá quando eu abrir a oficina Show de bola, Guerreiros Beleza? Olha lá Vamos ultrapassar Sensacional, né? Olha lá Estamos exatamente a Cinco quilômetros de Santa Carmen Vai viajar agora Vai em Santa Carmen hoje Beleza, senhoras e senhores Estamos aí Testando a caminhonete Chegar lá Baba de águia Fazer aquele talento dela E entregar para o nosso inscrito O meu xará O meu xará É isso aí Aquele abraço Show de bola Natureza selvagem Que está vendo um porquinho Bem aqui assim Bem aqui Na ponta do meu dedo Um aqui E outro bem ali Olha lá Vocês estão vendo? Um está lá na beira do mato Três, na verdade Três não Um, dois, três, quatro Cinco Deve ter um monte ali Para dentro do mato Está indo bem aqui Estão andando bem aqui assim Natureza selvagem Tendo RTC da Caminhonete aqui E o encarregado Aqui, ó O encarregado O encarregado está por aqui Dando O espetáculo dele É isso aí, senhoras e senhores Olha lá Show de bola Vocês estão vendo a manadinha lá Bem aqui assim, ó Bem aqui, ó A manadinha lá Um meia dúzia aqui E esse perdido no meio aqui, ó RTC também é cultura, hein Olha lá Descendo lá Começando a se movimentar aqui, ó Olha lá Ele correndo ali Olha lá Olha lá Descendo, ó Olha aí Olha aí, guerreiros RTC aqui, ó Maquinário agrícola trabalhando Olha aqui, beleza Show de bola, hein Show de bola Ó, a máquina entrou aqui, ó Vocês estão vendo aqui Deixa eu botar na panorâmica aqui agora Olha lá Panorâmica Olha aí Que é a lavoura de soja De soja Lavoura de milho Tirou a soja Olha o milho aí Olha o pé de milho Olha a altura do pé de milho aí Olha aí Olha aí Olha aí Show de bola Netão, mas milho nasce no cascário assim, Netão Como diz um cliente meu fazendeiro A terra é só pra segurar a semente de pé A planta de pé Aliás O solo é só pra segurar a semente de pé Que hoje com tanto defensivo Com tanto adubo Nasce até em cascário Que é o caso aqui, ó Olha o cascário Olha o tanto nascendo aí, ó Tá vendo? Olha lá E o... A máquina vai lá Mandando algum defensivo aqui Aqui na cima dela Beleza, senhoras e senhores? É isso aí, ó Show de bola, né? Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 O cara vai pros Estados Unidos e vai alugar um Renegade Que coisa horrorosa Você tá falando não do Renegade? Falei, cara, se eu estou nos Estados Unidos, eu vou alugar um Renegade Mas nunca, eu vou alugar uma Tundra 26, turbo, híbrida, turbo, turbo, híbrida 457 cavalos, 4x4 Vermelho é Supersônico Isso mesmo, o Vermelho é Supersônico, é isso que eu vou alugar, cara Eu vou chegar lá e dar um Renegade Se a pessoa vai chegar nos Estados Unidos, tem uma Tundra pra você alugar, você alugar um Renegade, pai É, é falta de criatividade Hein, pai, dá uma Tundra pro cara, é, 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 é Olha aqui a Tundra aqui, pai, deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar, eu vou mandar meu pai a Tundra aqui, olha aqui a frontela aqui, ó Tem uma dessa aqui, pai Olha só, pai Tem uma dessa aqui pro cara alugar e dá uma Luga, pai Renegade, Renegade, pai Pelo amor de Deus O cara vai lá me alugar isso aqui, pai, olha aqui a Luga Tô falando do Renegade, né? Não, tô falando que Pra você ver quem anda de Renegade, beleza, guerreiro? Seguindo agora Lá no, seguindo com o depoimento dos inscritos, certo? Lá no encontro teve o Bruno, uma SW4 preta, né? É, sombramente preta, câmbio manual, sabendo que tem esse SW4 com câmbio manual, é, é, que link é absoluto E o Bruno, câmbio, ele tem uma e tava com um barulho, guerreiro, da caminhonete Ele relatou o barulho, tal, tal, e eu aconselhei ele a trocar as bandejas Escuta o relato dele Presta atenção Netão, aqui é o Bruno de Sorocaba Nós conversamos no encontro que ocorreu aqui em janeiro Sobre o barulho que ocorria na suspensão dianteira da MSW4 Durante a nossa conversa, você sugeriu trocar as bandejas para solucionar o problema Eu gostaria de aproveitar o tema do vídeo Para dizer que eu já estou rodando com as bandejas novas e originais E o problema foi solucionado O barulho que fazia em determinadas situações Quando gerava uma torção na suspensão dianteira Nunca mais aconteceu Eu gostaria de aproveitar a oportunidade E te agradecer pela dica de ouro que você me deu Um barulho chato que há anos me incomodava Foi resolvido Muito obrigado Netão Um grande abraço a você e a todos os seguidores do PDA 4x4 Obrigado Bruno Obrigado Obrigado Viu aí pai, ele cortou do conselho que eu dei pra ele Viu pai? É, tu Você não está orgulhoso de mim? Então fala aí pessoal Ah mas o pessoal está me vendo aí Está entendendo Aí guerreiros Vocês viram aqui Ele comentou isso naqueles shorts Do pingo de solda numa bandeja Aí tem gente que está defendendo o pingo de solda O Bruno viu aqui Eu falei cara Ele me levou uma bandeja Para mim ver Uma das que você estava de fora do carro Olhando e falei Cara, isso aqui está bagunçado aqui Tem coisa errada que não está certa Aqui está a bucha sua Falei Independente de qualquer coisa Essa Uma das bandejas que eu tinha trocado E a outra Ele trocou uma E levou a outra para mim ver No encontro É Essa que ele trocou Tinha uma nova no carro Foi isso né Bruno O contexto foi esse né Eu confiei com muita gente Não vou lembrar do contexto De todas as conversas né guerreiros Mas se eu não me engano Ele estava com uma bucha Uma bandeja completa no veículo E tinha uma velha no carro Ele troca as duas Vou trocar uma aqui Enfim E eu falei Olha dentro da buchinha Foi mal colocada Está torta O cara vai fazer isso Para prender a bucha E tal 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 E ele no No short de bucha de bandeja De pingo de solda em bandeja Ele falou Trocou a bandeja E parou o barulho Aí quando você Pinga solda E faz 400V da bandeja A bandeja Olha o nome dela Balança O nome dela Um dos nomes É balança Certo Ou A da suspensão Duplo A dos bandejas Em cima e embaixo Porque todas Essas permanências Toda é duplo A maioria Aí o que acontece Olha Balança Torce Vira Vai pra frente Vai pra trás Aí você vai dar Pingo de solda ali Gente Tem defensor de pingo de solda Calma aí Parece que a gente Tem defensor de pingo de solda De pingo de solda ali De pingo de solda ali De borracha não Olha aqui Que dá valor Pode pagar Ah não De borracha não Como é que vai fazer Só de borracha Não pode Você quer ficar com O conselho do Chou Luiz Encarregado Matador da Vila Vintém Ou Bruno E do Bruno Kumbach Ou da galera do mal Os mal-vindos 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 De hoje É o Gegel Ô Gegel Você já passou Gel O Gegel Falou assim Se a bandeja Não está empenada E tem que trocar Que mal há Em travar a pucha Com um pingo de solda Eu deixei fazendo Anicidez Não vejo problema Não interfiro no alinhamento Ou seja É necessidade mecânica E respeito do meu dinheiro O pai ele acha Que você dá um pingo de solda Numa pucha De borracha O pai ele acha Que você dá um pingo de solda Numa pucha De borracha É necessidade Pra que que eu falo pra ele Não dá Não Tem controle De alinhamento Aí ele falou Que dá alinhamento Claro que não dá Gente Vocês viram Que o depoimento Do Bruno Tinha um barulho Incômodo A ele há anos Por quê? Porque o mecânico Olhava a bucha Tava com a soldinha Lá Tava justo Tá dando alinhamento Tá tudo bem Mas na hora Do bicho Pega pra cá De torção Como o Bruno falou Gera ruídos Incômodos Vocês querem ficar Com o conselho Do senhor Luiz E do Bruno Ou do Gegel Que não passa gel Que é careca Hein? Do Gegel No passageão Fala O que vocês preferem? O Gegel Aí o Gegel É daqueles caras Mecânico de teclado Ah que não sei Eu sou Eu tenho conhecimento De mecânico Você tem conhecimento De nada Rapaz Você não sabe Nem quando tá de dia Quando tá de noite Antônio Andrade Netão Tem que usar a calibragem Dos pneus Da Hilux O que vem na plaqueta Ou o que está no pneu Exemplo A plaqueta Com 5 libras No pneu 50 Fiquei com dúvida Olha Eu desconheço O pneu 50 Livre de Camerete Tá De recomendação Só se for pneu Gigadisco Mas eu te aconselho A coloque Que tá na plaqueta Porque O que manda É o fabricante O fabricante Do veículo Determina Todas as dimensões 35 libras Pra mim Sabendo que o longo É meu O longo É meu Dança Vai lá Meu O longo É meu Mais habilidade Mais habilidade Mais destreza Vai O longo É meu Balança assim Vai Isso Vai O longo É meu Sabendo que o longo É meu Vocês viram Eu via em Corolla Com a teleplagem Um pouco mais baixa O longo é meu O longo é meu Eu trabalho Na minha camionete 28 no máximo No máximo Pra viagem Carregado Tá Bota um pouco mais 30, 35 Mas fica duro Mas Siga A plaqueta Que está Lá na porta Do veículo Ou A orientação Do manual Do proprietário Do pneu Beleza Cláudio Souza Oi Amarok Que é melhor Pra gente comprar Fala aí meu amigo Ok Fica com Deus Um abraço Amém Estamos todos com Deus Aqui Cláudio Nenhuma Nenhuma Não tem Amarok boa Pra comprar Nem nova Como o Marcelo Falou ali Nova Que a Bocantia Não Nem nova Rapaz Eu sei de casa Que é o de Amarok Eu sei de um relato De um arranjo Que não está andando Ficou na Ford Três meses Saiu de lá Sem andar E ela está Nesse exato momento Encostada Eu tenho que provar Essas coisas Não entendo Eu não falo nada Amarok Eu não aconselho Comprar Amarok De policiais Olha Preciso dizer mais Alguma coisa Estou pegando No pé Da Amarok Não Ed Anônimo Bom diretão Você é top Parabéns Tenho vontade De comprar um Hilux Qual ano Você indicaria Uma top E o Silveira Já é agarrado Na orelha Desse canal Aqui Já respondeu 1515 é melhor Cara 1515 1415 É os melhores Modelos De Hilux Inclusive Esse 1515 Tem um acerto Tão grande Que é melhor Que essas novas Dezesseis de antes Vamos aguardar Agora Essa Vinte e 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 vinte Vinte e 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 vinte Aquela antijaponesa com molhete na dianteira Correto? Fecho de molas na dianteira, certo? Muito bem Essa camionete usa este Amortecedor aí, ó Olha o print da tela aí Deixa eu pegar o print aqui da peça Kayaba Kibe 34-31-95 Beleza? Esse é o amortecedor da sua camionete Olha a foto dele aí Embaixo aqui, ó O olhar é redondinho, tá? Não tem uma chapinha Não tem uma chapinha, não é A sua camionete tem que olhar o redondo assim Show de bola? Esse aí é o amortecedor da sua camionete Beleza? 34-31-95 Show de bola? Qualquer coisa Não é tão ruim, treinado, só foi até 94 Irredo, deixa eu explicar aqui pra vocês Todas as vezes que você for comprar uma camionete Em ângulos De transição, certo? Que é o caso aqui Por exemplo Vou pegar as artes aqui E colocar no Não basta só Pronto Na Tundra O Sprint Pro, vamos lá Eles toda vez que você for comprar uma camionete No ano de transição 95-96 Foi o ano que a Toyota Que a Hilux passou a vir com bandeja na dianteira Duplo A Balança na dianteira Certo? Então as vezes Como existem Por exemplo Existe aqui no canal Eu vou ver se o cliente vai aparecer novamente Ele tem uma Hilux 2015 Que é motor 1GD 2.8 Ela é 2015-16 E é o motor 1GD E tem a 15-15 Que é o motor 3.0 Bloco K Entendeu? Então esse ano de transição Você tem que ter muito cuidado Tem que ser pelo número de chassis Qual é a dica do Netão? Pega do ano anterior Por exemplo Fábio Schumann Pega a Da morcedor Da 94 É igual É igual Da sua 95 Aí se você quiser Da 96 diante Você vai pegar Com a bandeja na frente Aí você pega Em vez de pegar 96 Pra não ficar nesse ano da transição ali Pega a 98 99 Que é o mesmo morcedor Certo? De 96 Com a bandeja na frente A 2004 É o mesmo morcedor dianteiro Os 3.0 turbo Que vieram com a carga mais forte Mas Aí você compra o dela Mas geralmente Serve O O O O O O formato é o mesmo Mas de 96 A 2001 Falando a 2.8 É o mesmo As 3.0 Você tem que ter Uma observação A turbo E da 92 Ou melhor Chegou no Brasil Em 92 Mas de 88 Fora do Brasil A 95 É o mesmo morcedor Que é esse Que eu acabei de mostrar Que é o Kibe 34 31 95 Com o olhar Embaixo Se você pregar Um morcedor Lá e tiver uma chapinha Não é o Doce Feminete Esse é o da 4x2 A sua É 4x4 Beleza? Inclusive Eu tinha um erro Lá no site Da Caiaba Eu falei Eu falei É errado O da 4x2 É 4x4 Tá escrito aí 4x2 4x4 Até é raro Que é a aplicação Beleza? Beleza Fábio Ajudou aí Cara? Show de bola? Então Nota 10 Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Gilberto Pitarello Júnior Gilberto Pitarello Mas deve ser outra pessoa Mas deve ser outra pessoa Não deve ser o Gilberto Pitarello Júnior Que acompanha esse canal E é Mito Subicheiro Não é a mesma pessoa É outra pessoa Não pode ser Deve ser um novato No canal aqui Que o Gilberto Pitarello Mito Subicheiro Que acompanha o BTA Faz um tempão Não faria essa pergunta De gambiar Não faria Eu fiz um vídeo aqui Mostrando que até gambiar Bem feito No radiador Não dá certo Eu mostrei Você não me fez Eu não tenho gol Você não fez Não é você É outra pessoa Certo? Não Como não é o Gilberto Pitarello Júnior Não é o cara Não é pai Não pode ser Não pode Não pode De jeito nenhum De jeito nenhum Não pode Como é um novato Novato Não pode Não faça Gambiarra Em suspensão Por favor Nem radiador Não faça Gambiarra no carro Você pode fazer Uma gambiarra Pra acabar de chegar Como eu já ensinei Agora no vídeo Agora pra rodar Não Pra rodar Não faça Não faça A bandeja é muito barata Esse tal de puxa De bronze De tecnia De pi Fala aí pai Puloeretano Fala aí pai Puloeretano Fala aí pai Puloeretano Olha lá Polio Olha aí pai Poli Poli Luretano 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 Rapaz Isso aí é Fake Mágica Isso aí é Tá fora Tá fora De gambiarra Gambiarra? Não faz de gambiarra Tem caminhão Neto pai Você não faz em carro nenhum Nem automóvel Nem neto Nem carro Não Só fazendo seu caminhão Não Porque gambiarra É coisa pra você ter prejuízo Ficar falando mal dos profissionais Da mecânica Repete aí pai Ficar falando mal dos profissionais da mecânica Que lhe explorou E fez uma gambiarra A gambiarra na maioria das vezes é mandado pelo don do cravo pai Isso que é pior O dono geralmente 98% é ele que manda O mecânico geralmente não gosta pra não perder o nome A oficina dele Todo segmento da mecânica Não precisa falar mais nada hein Não é o Gilberto da Triton pai É impossível ser ele Não pode ser ele pai Tem uma Triton vai fazer uma gambiarra dessa Não Não é né pai Nem o seguro vai pagar se acontecer alguma coisa Vai fazer A inspeção Chega lá e encontra uma perra Que dá uma peça com gambiarra Vai dizer o que? Toca aí pai Rapaz Agora você foi profundo hein É Eu não tinha nem pensado nem gente Experiência ganho Então você devia aprender a preciar Se o seguro chegar e tiver uma gambira lá na bandeira Você perde o Tudo Rapaz Olha aí Preciso dizer mais alguma coisa Mas não era o verdadeiro do teu pai Não era Eu até não sei ele Mas ele deve ouvir Isso aí é ele Gilsele Queiroz Netão Troquei a minha bomba d'água E logo depois o carro travou o módulo eletrônico Pode ter relação com a manutenção da bomba Ao mexer no alternador durante a montagem da bomba Do Celi Queiroz Olha Pode e não pode Certo? Talvez Esse módulo estava na iminência de trocar Esse alternador estava na iminência de dar um curto A gente sabe que Renegade Esses carros aí, Renegade, Copas E os primos dele aí Tudo Tem um Problemas elétricos sérios Problemas eletrônicos sérios Talvez teve E talvez foi só uma coincidência Trocar dar problema em seguida Entendeu? Não tô vendo o carro Infelizmente acontece Já mostrei isso num vídeo aqui Semana passada, né? Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui, pai? Esse vídeo aqui Esse aí, do seu Luiz A gente fez o freio e estragou o motor de partida Tá, naquele caso Não tem nada a ver, né? Não tem nexo causal Em que freio e motor de partida No seu tem, combate d'água e alternador Tão pertinho ali, termou e tal O mecânico soltou, caiu uma água em cima Uma chave, uma sujeira, deu partida Com alguma coisa Um vestígio metálico Queimou o motor, não sei E o Zé, eu acho que o importante aí é chegar no bom senso A oficina ajudar com alguma coisa A gente arrumar, dividir o prejuízo Enfim É difícil, é difícil É chata, é difícil, mas É complicado Esses veículos, gente Esses veículos Por isso que muitas oficinas vão parar de mexer nesses carros Por causa disso Às vezes o mecânico aí É Uma fatalidade, você vai parar com ele E ele pode ter que dar um módulo Ou seja, a mão de obra dele não vai pagar esse módulo nunca Vai ter um prejuízo de três meses na oficina Deve dar um módulo pra esse carro aí Aí ele faz o quê? Não mexe mais com o Renner Gate Pronto Por que você não mexe mais? Por que você não sabe? Não, por que Não é um carro que não entra esse tipo de situação Entendeu? Não estou falando nem que o mecânico tem culpa Nem que ele é Zeba Nem nada Estou falando que é uma fatalidade Que como eu digo pra vocês É melhor se poupar Certo? Ligou uma pessoa pra mim aqui Perguntou assim Netão, eu preciso trocar bomba de óleo Com uma Mitsubishi HP 4D56 Pra ele não trabalhar os mais que esse motor Netão, você não vai mexer mais? Não, eu não vou, gente Depois da página eu não vou mais Mas ele ficou voltando aqui, ó Meu pai viu Mas ele ficou voltando aqui O cara falou um monte de coisa Que eu queria fazer com esse serviço Que vocês viram mais ou menos Aquela partida de esporte A última que saiu aí E depois vendeu pra uma pessoa Falando que tinha feito o motor Que tava na garantia Nossa Complicado, né? Mas tá bom Iago Costa Netão, sou seu fã Netão, qual é a marca original Da partilha traseira do Corolla 2020 Autos? Você sabe me informar? Abraço Cara, a partilha traseira da Toyota Às vezes vem Fusantou Às vezes vem Sumitomo Às vezes vem Sumitomo Izumi Shibumi Cara, é uma marca japonesa Aí sim Algumas marcas japonesas, cara Aí o Hilux 2006 Que é o Renato Michelino Falou assim Rapaz Se quiser usar partilhas Bosch Ou Ferro Cerâmica Porque ele está bem servido Exato Se você quer comprar a marca da Toyota Ou a TRW Ou a TRW Ou essas marcas japonesas Que eu falei Fusantou Sumitomo Sumitomo Izhibumi Ou TRW Cara, Ferro De volta De volta Que você coloca Eu estou usando aqui Cara, está nota 10 Beleza? Jonas Cândido O W1997 Até que é muito firme Mas o Dimas Teve um sustinho mimoso Ai, que delícia Dimas Olha o Dimas aí Senhores Aí ele falou assim Novamente O Jonas Cândido Todos deveriam ser como Amigo da Hilux Prata Essa SW4 Do lado de fora É preto ou verde escuro Que está faltando A tampa da roda traseira Vai ter vídeo dela A verde é rara Ou será que não existe De fábrica São pintadas O Jonas Cândido Fala que ele Amigo da Hilux Prata Quem não sabe Está nesse vídeo ali Certo? E ele fez um orçamento Aqui na época A gente estava bem informal Ainda tinha que acabar De mudar pra cá Estava sem escritório Sem nada Mas tinha que fazer na caneta Eu tinha ensinado Mas não fizeram Só escreveram assim na UES Amigo da Hilux Prata O orçamento 914 reais Aí o pessoal falou Não, Neto, não está aí Depois você volta A senta com ele Quando eu cheguei Mais tarde Me daram a nota Esse aqui seu amigo Veio aqui Quem? O amigo da Hilux Prata Falei Mas quem é? Não, não sei o nome Não, não sei Pegaram o celular Não Falei Então esquece gente Perdeu Não volta nunca mais Cara aqui Passou 3 dias Ele veio pagar o serviço Até hoje É como a gente nossa Esse serviço Que vocês estão vendo aí Certo? Então todo mundo Tinha que ser assim No fio do bigode Pai Você deixa o bigode lá No dia que você promete pagar Você vai lá Paga e pega o seu fio do bigode De volta Pra mim Todas as vezes Que eu tenho que fazer Um negócio Que tem que ter um contrato Se não for mera formalidade Por exemplo Eu não faço mais nada Pode ter um contrato que for Reconhecido firme o tanto que for Se eu não me sentir confortável Com o negócio Eu não senti paz Eu não faço Não, mas tem contrato Eu não quero nem saber Contrato só existe Pra ser executado Você acha que eu vou perder meu tempo Executando o contrato? Eu vou Não faço negócio Eu prefiro fazer um negócio Um contrato com mera formalidade Mas com a pessoa que eu faço Mais do que eu tenho que Um atrás de uma execução Do contrato Beleza, senhoras e senhores? E sobre a camionete Sim Essa camionete A luxo sem a roda É essa quarta-feira Que fez um vídeo Do amortecedor Do selo vermelho O selo vermelho Fila azul a caiava Este vídeo aqui A ponta da vinha, rapaz Este Este Beleza? Certamente que sim Leandrão Oliveira Grandes figuras Esse vídeo está Mítico Alguém entendeu O mítico Do Leandrão Eu entendi a referência Só tem máquinas A gente Só tem máquinas E a gente vem Um abraço ao carinho Bate com o senhor Luiz Oi, senhor Luiz Um abraço para você, pai Um abraço para o Leandrão Outro para você De família, Leandrão O W97 Peça nos comentários Sobre o acessório Nas molas De suspensão traseira Desde já, meu Muito obrigado O W97 Você tem aquele Aquele calço nas molas Tipo um oretane buffer Certo? O Leandrão Pediu para você Fazer comentários Faça os comentários Que no próximo sábado Eu coloco O que você escrever Beleza? Guerreiros Próximo sábado O vídeo da Garbosa Certo? A bomba de toda Garbosa Vídeo do próximo Sabadão Show de bola? Guerreiros Novamente O tema Da solta Do pingo de solda Na bandeja Vamos lá Escuta Duas pessoas falando Aqui Defendendo o pingo de solda Vou colocar o nome deles Que foi a opinião deles Lucas Mendes Eu tenho uma locadora de carro As buchas de quid Solta de bandeja Estoura facilmente E não tem como Ficar comprando bandeja De 450 reais A cada 15 mil quilômetros Se as buchas Custam 15 reais Então a solução Nesse caso É o pingo de solda Teve 6 likes Alô Ribeira Infelizmente Em certas situações Não tem jeito mesmo Tem o R3-4 E tive que fazer isso A bandeira original Custa 3 mil reais Cada lado E as bandeiras De marca paralela Dizem que não vale a pena Aí fica difícil resolver Então gente Eu comecei Esse perguntinho Que a Netão Mostrou o depoimento Do Bruno Que colocou bandeja Na Raios E resolveu E o Bruno Não vai mais trocar A bandeja Quer saber Aí temos aqui Dois carros De marcas Que não Desfrutam De prestígio De qualidade Renault Para mim Eu não conheço Nada da Renault Que seja bom E da Mitsubishi Ela tem Uma exceção Que confirma Essa regra De má qualidade Que é a Triton 3.2 Nítica do Dimas W987 Do Júlio Zeba Motor 4M40 O motor 4M Da Mitsubishi 4M4 Que aí veio 40, 41 41 Que tem essas caminhonetes 3.2 Todas essas caminhonetes São boas O resto da linha Mitsubishi Nada salva TR4 Para mim Um veículo Que para mim Eu não entendo Por que tem uma legião de fãs É um jipinho 4x4 Bebedor Duro Manco Não tem espaço Porta-Mala Não serve para Não sei Não tem Não sei E o nosso amigo Aqui com o Creed Creed É aquele veículo Que quando passa Numa ventaneira Ele capota Ele capota Tem três parafusos Da roda Vocês pegaram Vocês pegaram dois carros Que não são Não são paralelo de qualidade Para falar Aqui para a gente Que mexe com um caminhonete bruta Na região dessa Se eu fizer isso Com meus clientes aqui E eles chegarem Eu pego um piso de soda No serviço meu Eu pego para o cliente Então cada um sabe O que é O outro lá O Gegel Falou que é Eu respeito com o cliente A necessidade E o meu bolso Está furado Ô Gegel Por que você não melhora O seu profissionalismo Para ter condição De comprar uma bandeja Não é melhor Que fazer gambiarra Faz de gambiarra Gambiarra não é Até para Quem não é profissional Pronto Aí se o carro Estoura a bandeja A cada 15 mil quilômetros Por que você não compra um Etios Não é melhor comprar um Etios Para você alugar Eu tenho Etios aqui Meu irmão tem um Etios aqui 190 mil Está quase 200 mil Nunca me enxergando a suspensão 200 mil E o pau Vai para o Pará Vai tudo Você vai parar aqui Ele foi no carro Não foi? Ele foi no carro Olha aí E o outro Pai diz que estão Gente Olha Eu Quer fazer solda Faça Mas aqui não Simples Você não é brincado Vim fazer essa solda aqui Estou pronto Agora o Gegel Ele tem conhecimento mecânico E aí Não sei o que O Gegel O Gegel que não passa gel Sai de mim Gegel Falei pai Sai de mim Gegel Fala Fala Toma rumo Gegel Marcelo Bom dia Sou o Marcelo Aqui de Brótons De Macarambos Bahia Nesse final de semana Passei um vexame Comi na caminhonete Eu já tinha CRB 98 Depois de viajar 60 km Eu tenho que ver Que todo o carro subiu Eu parei Com o Cuiar E fui colocando Abre de 10, 10 km Foi como cheguei Em um mecânico A bomba Estava normal O Paulo tinha retirado Infelizmente Ele não conseguiu ver Esse problema O que deu a fazer O que deu a fazer O Marcelo Eu acho que você Foi pego Pelo fantasma Do radiador Da Raylux Vem E Se vocês sabem Que eu já falei Diversas vezes Se eu comprar uma Raylux Usada Coloque um radiador novo Já falei Netão É novo Netão Se você tiver certeza Que é novo Com uma nota fiscal Lá De pouca De mostra Pouco tempo de uso Beleza Se não coloca Um radiador novo Já falei isso E aí Marcelo Infelizmente Cara Essa jogada De água fora Eu vou falar Pra você Que já tricou O cabeçote Então você vai Ter que colocar Um cabeçote novo E botar um radiador novo Beleza Tem radiador na internet Aí pra vender Mas geralmente Não bate a furação Eu tô usando Tô gostando Tá na minha caminhonete E um radiador Da Master Cooler De alumínio Aí Marcelo Sabe que vem Vai ter um vídeo Da Garbosa E você vai poder Ver o radiador Em detalhes Beleza Então sabe Que vem Vídeo Da Garbosa Então Garbosa Matheus Timóteo Netão Boa noite Eu tenho um radiador Que 2.5 Como você sabe Ele é muito fraco Estou querendo fazer um remato O que você me diz Pessoal O Matheus Timóteo Fez essa pergunta O Jefferson Quando ele fez a pergunta O Jefferson Tava aqui O Jefferson Da Chipreys E eu peguei E falei Responde Responde pra nós Aí Ele falou Não Responde em 5 minutos Responde Tal Começamos a argumentar A resposta virou 22 minutos Beleza Então essa pergunta Domingão Vídeo de domingão 7 E aí vocês vão ver O Jefferson Explicando isso Com por menores Com detalhes Show de bola Beleza Então amanhã Esse vídeo Essa resposta E esta foi a última pergunta De hoje Pai Assim Terminamos Mais um Pergunte ao Mecano Netão E ao encarregado Já que ele está Escapatado Seu Luiz Ah Guerreiros Está aqui Família É o nosso Novo patrimônio Família Como está Eu falei pra vocês Se não é casa Agora Está meu pai Vai passar um tempo Com a gente Está minha sogra Vai passar um tempo Com a gente Graças a Deus Tem condições Obrigado meu Deus Por isso Isso é benção Na vida da pessoa Essa história De sogro e sogra Dar trabalho Isso é mentira Do diabo Pra tirar sua paz A Bíblia fala claramente Abandonar pai e mãe Unir-vos a sua esposa E sejai-vos Uma só carne Se você e a sua esposa São uma só carne Isso significa Que o meu pai É pai É pai da minha esposa E a mãe dela É minha mãe Não existe sogro Sogra Você ganha Você ganha Com quatro pais e mães Ou dois pais e duas mães Após casagem Isso é mentira Isso é mentira do diabo E isso tudo começou Com o que? Como todo o mal Que permeia o mundo Através de piadinhas De programas humorísticos De contos De risadagem De apelidos De mau gosto Por exemplo Tem um carro antigo Que tem um banco Que o banco Fica por lá De fora do carro Já viram esse carro? E o nome do banco É banco da sogra Que mau gosto Entendeu? Que mau gosto Pra nome de Como é que você pode Querer colocar A mãe A pessoa que deu A mãe A sua esposa Que deu vida A seus filhos Através do ventre Da sua sogra E você quer que ela vá Comendo coelha Você é maluco? Você Também faz piada Com o Chacina? Hã? Então gente É Eu tô aqui na cidade Eu sei de detalhes Que Do que aconteceu ali Das pessoas envolvidas É impressionante Como quando morre Vira pedreiro na hora Os caras que fizeram Atiraram É Um já foi morto E o outro já tá preso Já Claro Esse ouro também É questão de tempo De morrer Na hora que ele bater na cadeia É questão de tempo Eu acho que o cara Que morreu com a polícia Deu sorte Deu sorte Deu sorte De morrer na mão da polícia Que dentro de preso Deu até morrer Até morrer Ele sofre Sofre E não tem Quem vai lá Socorrer Não tem quem vai lá Socorrer Meu amigo O cara que morreu Na mobilidade Deu sorte Ele tá só no tacho Do capeta Uma hora dessa Fritando lá Tá Lá no tacho do capeta Esse outro Até chegar no tacho do capeta Ele vai passar uns bocados Aqui Que inclusive Por ironia do destino É aquele mais Sanguinolento Que atirou com a doze Todo mundo viu os vídeos Né? Todo mundo viu os vídeos O cara chegou com a doze Atirando Então Eu não posso nem falar essas coisas Não bloqueio o vídeo Mas enfim O cara que atirou Com aquela arma De grosso calibre Ele que sobreviveu O outro lá Que redeu as pessoas Já morreu Então eu acho que O que é dele Tá bem pior De estar guardado Então gente Honremos nossa família Família Pai Mãe E filhos Sempre Essa família Irmão Primo Tia É parente Família É pai Mãe E filhos Beleza Senhoras e senhores Vai lá Vai lá Vai me repetir Vai repetir Vem comigo Águia Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por você Respeito por sua caminhonete Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Aquele abraço